Não sei como que o Palmeiras buscou o resultado, diz muito o porquê que ele foi demitido do Atlético Mineiro. Se ele não teve a leitura do que aconteceu no jogo, então de fato mostra a incapacidade dele de ter gerido um time com esse nível. Porque o que aconteceu naquele jogo foi um time desorientado psicologicamente no segundo tempo, um time cansado, um time com mexidas ruins, individualmente uma equipe que não rendeu em 90 minutos o que precisava, e do outro lado uma equipe bem postada defensivamente, que passa a ganhar o meu campo na marcação com a entrada do Gabriel Menino, que cresce de produção principalmente nos contra-ataques, atacando as duas alas do Atlético Mineiro que estavam desgastadas e expostas, com o time jogando à frente, e que tem uma bola parada muito forte, desatenção defensiva, todos os problemas que o Atlético da gestão Turco Mohamed apresentava em campo e que levou o Atlético ao estado dessa crise. Eu acho que quando ele fala isso, entendo-se um ponto, mas acho que tem muito mais dele não conseguir verbalizar algo que não é exatamente prático em campo. Ganhou porque fez isso, mudou aquilo, ganhou para mim muito pelo mental, pelo mental de tomar 2x0 no meio. Então eu acho que tem muito mais de querer valorizar o Atlético, valorizar o Atlético. Cara, não dá para explicar como é que o Palmeiras virou, o empatou, não dá para explicar. Quem conhece o trabalho do Palmeiras sabe porque o Palmeiras empatou, sabe porque o Palmeiras não se rende, sabe do mental da tal cabeça fria. Ele fala, o Atlético poderia ter marcado 4x0. Exato. Eu acho que ele entende o desenho. Ele falou nos dois confrontos da Libertadores, especificamente. Eu acho que ele entende o que foi o desenho do jogo, só que era uma fala dele ali onde ele tentava valorizar o Atlético. E nem era ele o técnico. E que ele queria dizer que era injusto o Atlético cair na Libertadores. Porque uma fala dele anterior, num outro corte, ele fala, eu fui para ganhar a Libertadores. Ele não conseguiu, ele saiu, o Atlético também depois não conseguiu com o Cuca. Acho que tem muito disso. Porque quem acompanha o Palmeiras, a gente sempre debate aqui, a gente sabe porque o Palmeiras empatou aquele jogo. A bola o Palmeiras sempre joga, mas era muito do não se render, do mental e do não se abalar. A gente comenta até que faz o 2x1, nem chega a comemorar, pega a bola rápido, que tinha uma missão a cumprir ali ainda, de reduzir a vantagem. Acho que passa muito por isso. O que eu curti foi a leitura, porque o Turco, a gente debate aqui semanas e semanas, e o Flamengo e o Palmeiras se quer melhor. O Turco foi prático, foi direto, ele tinha pouco tempo. Os argentinos querem saber como será o confronto Flamengo e Vélez. O Flamengo hoje é um time que joga com 4x3, só que os caras não jogam aberto, jogam por dentro. É isso, o Talosaga por dentro. Os pontas passam, às vezes os volantes abrem. Ele tentou desenhar rapidamente, e é isso, esse é o Flamengo. De três meses para cá, se defende. A gente não defendia, tinha muito espaço entre eles. Ele resume ali, num espaço muito curto, que é esse Flamengo do Dorival. Eu só não sei se é mais difícil ou mais pedreiro encarar o Flamengo hoje do que o Palmeiras. Eu acho que para o Vélez, talvez, o Flamengo que vai ter a bola na casa do adversário, e eu acho que vai ter na Argentina, é mais complicado, porque você não tem nenhum desenho do jogo, nenhuma faixa do jogo que você consegue... Você olha a campanha do Palmeiras na Libertadores e fala assim, gente, não dá para jogar assim. Exato, aí eu ia falar, aí você olha para o outro lado, aí você olha para o outro lado. O Palmeiras talvez te trave mais, o Atlético conseguiu fazer 2x0 em casa, mas é o tal time que não se rende, é acostumado, é um time bicampeão, tentando pelo tri, um time muito sólido, um trabalho muito bom do Abel. Então, eu não consigo cravar que é mais fácil pegar o Flamengo, o jogo do Flamengo, que, desculpa, é mais tranquilo pegar o Palmeiras, porque o jogo do Flamengo é mais duro, só não concordo muito com ele nessa fala. Mas eu achei o papo interessante, o Tuca é um cara muito bom de ver. Bom, bom desenho, querido. Exato. Mas eu acho que ele quis, como você falou, né, Pedro, ele quis explanar exatamente as duas escolas, né? É, a diferença. A diferença, a escola do futebol, a diferença, a escola do futebol competitivo, que não se rende, que joga 90 minutos com a mesma... O Flamengo brilhante com bola. E a escola do Flamengo, que tecnicamente é superior, se você for analisar as questões finas, técnicas de bola, o que a gente fala sobre as comparações, é justamente isso, sobre a qualidade técnica do Flamengo e a competitividade e o foco do Palmeiras, a regularidade do Palmeiras. As duas equipes, tanto jogam dentro como fora de casa, com a mesma cabeça, com a mesma forma de jogar, não mudam. Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês que talvez seja... É como eu vejo esse debate. Suponhamos que nós formássemos um time que vai jogar ou com o Palmeiras ou com o Flamengo. Eu não acho que dá para responder de forma clara, acho que estaremos em problemas enfrentando o Flamengo ou o Palmeiras. Não achando que um é mais duro do que o outro. O que eu acho é que o Flamengo tem um potencial maior de te constranger. O que eu quero dizer é isso. Ganhar do Palmeiras é tão difícil quanto ganhar do Flamengo. Mas o Flamengo, como está jogando, dá para ficar feio. Dá para você tomar... Exato. Entendeu? Não acho que isso é uma marca do Palmeiras. Nem acho que tem que ser. O Palmeiras pode ganhar de você os dois jogos. O Palmeiras... 2x0, 1x0, beleza. Está fora. O Flamengo, a coisa pode acabar mal. Eu acho que essa é a diferença. Você sobe no ringue e vai, provavelmente, apanhar dos dois. Mas um, você pode ir para o hospital. É a forma que eu vejo esse momento. É um raio-x curto do Flamengo, essa mudança do Dorival. A gente não sabe se embalou de um jeito irreversível. De repente, cai numa competição, o clima fica ruim. É a vitória por nocaute ou a vitória por pontos? Talvez seja isso. Ou é a finalização contra um nocaute técnico, entendeu? Um é o jiu-jitsu, tá a chave de braço, você bate lá e acabou. O outro, meu amigo, você volta para casa inchada, a sua mulher não te reconhece. É isso que eu vejo. O Copa do Mundo de 2018, Argentina e Islândia. Que foi 3 a 0? Não, foi 0 a 0. Argentina e Islândia e Islândia. Sim, foi 0 a 0. Foi 0 a 0, empatou o jogo. Empatou o jogo, dá uma olhadinha aí. A Islândia ganhou a Argentina. Bom, enfim. O que eu queria dizer é o seguinte. O time da Argentina era um time com o Messi, com o Agüero, com o Di Maria. Um a 1. Um a 1. Um a 1. Com o Di Maria, baita sufoco. Entendeu? O que a Islândia fez? Meteu um bloco de gelo na frente do goleiro. Ah, pesquei a referência, hein? Isso é muito sagaz. Entendeu? Em duas linhas de quatro. Bem que a Dani falou que você era muito inteligente. Ela falou lá. Colocou lá um bloco de gelo na frente do goleiro e a Argentina não conseguiu jogar. Jogou só o fim bom e os seguidores lá na frente das duas linhas de quatro. Aí eu fico pensando. Ah, tomou de três da Croácia. É. Na verdade. Aí eu fico pensando. Dá pra jogar assim com o Flamengo? De repente o Arrascaeta faz uma jogada, quebra tudo. Vem com martelinha daquele... Lembra do... Corinthians, primeiro tempo. Instinto básico. Corinthians, primeiro tempo. É um erro individual. Quebra aquilo lá. Corinthians, primeiro tempo. Aí você fala assim. Não, dá pra chegar assim. Contra o Palmeiras não dá, cara. Então, quer dizer, você acha que dá, tem hora que eu acho que... Eu não sei. Agora há pouco eu tava achando que eu prefiro enfrentar o Flamengo. Por conta dessa obstinação do Flamengo, do Palmeiras. Entendeu? É duro jogar com o time assim. É duro. Sim, ou se é. Quer dizer, dá 30 no segundo tempo, você tá ganhando o jogo por 2x0, você... Pô, acabou o jogo. Os caras não, não acabou coisa nenhuma. Sim. Tem mais 15. Ou que nem o jogo do Corinthians. Deu 40 minutos. Não. Tem mais 5. O Corinthians sempre foi assim. Sim. Essa é uma das marcas registradas do Corinthians. Não desisti jamais. Até com time ruim, né? Até com time ruim. Até com time ruim. Vendia caro a vitória ao adversário. Entendeu? O que se vende é vitória, certo? Ninguém compra derrota, né? Eu achei que você não explicava. Só trouxa compra derrota, né? Então, é difícil, é difícil. É difícil, mas é um tema muito legal. Eu acho que isso vai ser... É injusto até pensar que o campeão da Libertadores vai dizer, de fato, que é o melhor. Não sei. É um jogo só. Por isso que é legal o playoff da NBA. Melhor de sete. O melhor vai ganhar sempre. Não tem jeito do time inferior ganhar o jogo. Numa final de Libertadores, num jogo só, pode acontecer. Você faz um gol no contra-ataque, numa bola parada, numa falha do adversário. Você se defende o resto do jogo. O futebol se joga com os pés, não com as mãos. É mais complicado. Esse detalhe é importante. Entendeu? É o único esporte coletivo que é jogado com os pés. Esse detalhe é importante. O que nos difere dos animais é, de fato, o uso das mãos. Exato. Aí eu fico me perguntando se a gente não falhou como espécie, porque o futebol é o esporte mais adorado no mundo. Mas, enfim, isso é uma questão mais filosófica, né? Filosófica, sociológica. Fazer isso, desculpa. Dar os parabéns ao meu sogro. O aniversário dele? Não, é dia do filósofo. Ele é filósofo. Olha! Você falou. Parabéns, sogrão. Boa. Beijo no coração. E a todos os filósofos. Parabéns ao Zé também, que se safou de uma, achou os cachorros ontem que foi dia. Ah, que bom. E eu tomava um telefone na orelha. Uma em 31 horas. Tem um elemento bom. Fala, fala, fala. Não, só isso, entendeu? É difícil, cara. É difícil, é difícil. Não sei. Aí você me pergunta. Numa melhor de sete, quem vence? Eu também não sei, mas vai vencer o melhor. Mas até o final do programa... Numa melhor dele. Hoje ele vai lá. Bateu o playoff na final da Libertadores. O que eu acho é o seguinte. Que o campeão da Libertadores, por ser um jogo só em campo neutro, pode não aprontar o melhor. Ah, sim. Se fosse uma melhor de sete... Não precisa ser uma melhor de cinco, pronto. Precisa ter tantos jogos assim. Uma melhor de cinco. Quem venceu primeiro três jogos, encerra o... Aí você vê lá. Aí você vai apontar o melhor. Eu acho que você pode traduzir em quem tem mais recursos versus quem é o melhor. O melhor, pra mim, é o que vai ganhar. Quem tem mais recursos, e se ele for o melhor, ele vai ter o combo. Entendeu? Eu penso assim, porque você tem N formas de ser o melhor. Como o time que tem o recurso e ganha, o time que tem a melhor estratégia e ganha, que trabalha melhor de acordo. Você falou em estratégia, olha. Entre quem? O Dorival e o... Eu acho o Abel mais completo que o Dorival. Mas o Dorival, dos técnicos aqui no Brasil hoje, é um dos raríssimos que se salvam hoje em termos de simplicidade de ideias e principalmente de humildade, de pés no chão. E eu acho que é importante esse ponto, o gancho que o Facincare dá, porque tem um personagem que cresceu muito com o Dorival, a gente vai falar do time como um todo, mas o Everton Ribeiro, que pra muitos talvez seja o grande acerto, porque há outros acertos que não necessariamente tenham passado 100% pelo Dorival, vou falar um deles. Então, agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que pra gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. E isso causa instabilidade maior pra uma equipe construir. Se não ficou claro pra você, Fandesportes, era uma clara ironia ao Albel Ferreira, que na coletiva pós-eliminação do Atlético Mineiro, o jogo Palmeiras e Atlético, ele falou, depois eu vou opinar, nós todos vamos opinar, mas ele falou direcionando ao Cuca, de talvez como deveria ter feito e tal. Só que hoje, o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, adversário do Corinthians na Copa do Brasil nesta quarta-feira, o jogo é em São Paulo, faz um ótimo trabalho. Na semifinal da Sul-Americana vai ser adversário do São Paulo. Em entrevista ao Vladimir Bianchini, exclusiva aos canais ESPN, ao Star Plus, falava sobre vários assuntos, mas ele também falou sobre a sedução, técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, a história do Cuca, o comentário do Facincani. Fala, Jorginho. Não, eu creio que a questão não é se alguém vem de fora ou não, é comportamento, é comportamental. Eu já tive já um atrito com a comissão do Palmeiras, que eu acho muito desrespeitosa, com um árbitro, eu não sou nenhum santinho, não sou aquele cara que ali não reclamo da arbitragem, mas há um limite, você não pode xingar o cara, você não pode, né, mas assim, é uma coisa assim, que me espanta, vou ser sincero, eu fico muito espantado com tudo que acontece ali na beira do campo, porque é, porque no momento que ele está reclamando, é que parece que o árbitro está beneficiando a minha equipe, como o árbitro vai beneficiar o atleta goianiense? E respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui, ele não ganhou nada antes, mas ele ganhou aqui, só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time, um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez para mim, por exemplo, ele sugeriu para mim, ah, o time deles é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar, porra, isso aí ele está querendo me sacanear, literalmente. Ele está querendo me sacanear, porque eu falei, mas eu falei dele do comportamento, fale do meu comportamento, brigue comigo, agora, falar da minha equipe, falar do meu time, do que eu teria que fazer, é o que ele fez com o Cuca. O Cuca não fez nada, além de expor uma situação que é uma realidade, em termos de comportamento de uma equipe que perde um jogador, que perde dois jogadores. Ela se fecha muito mais, e o Palmeiras é uma equipe reativa, real. E o Cuca, de uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina, de que o Cuca, eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. é isso aí, cara, é uma falta de respeito para mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófago. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem. Por exemplo, se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário, escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas por que ganhou? Nada acontece. Está tudo certo. Não tenha dúvida, o Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali em que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário o que está acontecendo com o... Mas por que tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras? Eu quero vir ele fazer o que ele está fazendo, vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Mas eu sou um cara muito transparente e estou falando aqui com muita consciência. Ele não pode falar o que o outro treinador... Porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se estivesse o outro ali, ele também seria vencedor. O Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Então eu quero só expor essa situação, porque eu vi um repórter, inclusive da emissora de vocês, falando absurdos do Cuca. Eu falei, quem é... Sem sacanagem, quem é você, meu amigo, para falar do Cuca? Eu estou aqui defendendo o Cuca. Quem é você para falar do Cuca? Com todo respeito a você, você é um garoto ainda. Você não conhece nada do futebol para falar do Cuca. O que você falou é uma falta de respeito enorme em relação a um cara que tem uma história maravilhosa e provavelmente é o próximo treinador da Seleção Brasileira. Vamos lá, entrevista muito ampla do Jorginho para o Vladimir Bianchini, repórter da ESPN. A gente vai falar da questão do Abel aqui a bancada inteira, mas quando ele se refere, ele está falando do Felipe Fasincani, o seu comentário ontem. Por favor, Fasincani. Não, imagina, eu estou em constante aprendizado, Jorginho. Eu tenho apenas 20 anos de profissão, que é pouco perto de você, que deve ter 40, 50 de futebol e muito bem vivido, né, Jorginho? Você é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol como jogador, dos tempos de América, dos tempos de Flamengo, campeão em 87, Flamengo do Carlinhos Violino, que para muita gente até cabe discussão com o Flamengo de 81, inclusive com o seu grandissíssimo amigozinho. Eu tinha essa discussão na semana passada, lá na mesa em BH, quando a gente foi viajar para acompanhar o duelo de ida na semifinal da Libertadores, eu conversava muito com o Escozinho, inclusive tecendo inúmeros elogios a você, porque é impossível não te elogiar como jogador. É impossível não lembrar do cara que foi um dos precursores do futebol brasileiro a levar a ideia do individualismo do futebol brasileiro, individualismo que eu digo técnico e tático, para o futebol da Alemanha. Você desenvolveu um Leverkusen pós-decisão de Copa da UEFA, um Bayern de Munique depois até treinado pelo Eric Hiebeck, pelo Franz Beckenbauer, que não me lembro, 93, 94, campeão alemão, time de Helmer, de Matheus, Bruno Labadia, de Valência, enfim, o timaço de Kreuser, grande zagueiro, e você foi um dos pilares daquela equipe, que depois, dois anos depois, bateria campeão de Copa da UEFA com a chegada e o retorno do Klinsmann, que fez a singela dupla relembrada com o Lothar Matheus dos tempos de Internacional. Então, eu sou um cara, Jorginho, que estou em constante aprendizado, que tento estudar todo dia um pouquinho de futebol, que convivo com o futebol desde berço, porque não é só o meu pai como um amante do futebol, mas o meu tio como um ex-atleta, jogador e profissional, e hoje técnico de futebol, que trabalha na portuguesa, que é o Denis, trabalhou muito tempo aqui no Brasil, Atlético Parnaense, Atlético Goianiense, aliás, Goianiense, não, perdão, trabalhou no Goiás, vice-campeão paulista com o Santo André, eu cresci ouvindo e aprendendo, e tenho ligação direta com o meu tio a respeito de futebol, tenho alguns cursos pequenos perto dos quais você tem acesso, que infelizmente financeiramente eu não tenho, mas se eu pudesse, teria toda a condição de fazer cursos de CBF, de Federação Paulista, para me tornar uma pessoa cada vez melhor trabalhando com o futebol, e eu não mudo uma vírgula do que eu falei, Jorginho, em relação ao Cuca, porque eu não ataquei o Cuca, não ofendi o Cuca, eu trouxe fatos e argumentos em relação às situações contraditórias que ele coloca, falando de pessoas e falando de trabalhos como você agora fez, que eu também não concordo em relação a isso, você traz os seus argumentos em relação a treinar o Atlético Goianiense, fulano de tal, como outros técnicos também trabalharam em equipes menores e fizeram elas campeãs, como o Wagner Mancini fez o paulista em 2005, e o próprio Santo André do Sérgio Soares, meu amigo, em 2004, campeões de Copa do Brasil, você também teve essas oportunidades, ainda não conseguiu, espero que você conquiste tanto os títulos como tem agora, como inclusive você foi vice-campeão de uma sul-americana com a Ponte Preta contra o Lanús na final há 12 anos, espero que você tenha esse mesmo sucesso agora, que você se notabilize cada vez mais na carreira, que deixe inclusive até de ser conhecido como apenas o auxiliar do Dunga na Copa de 2010 e passa a ser o Jorginho campeão e vencedor, o Jorginho campeão carioca com o própriozinho com o Vasco da Gama, um Jorginho que a gente espera que também tire a pecha daquele que foi também um dos responsáveis pelo rebaixamento do Vasco em oportunidades em 2018, que acabou infelizmente não terminar no trabalho em 2015 também, então assim, a gente espera e eu particularmente até pelo cara que você foi, pela representatividade que você tem como um tetracampeão titular do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores que no terço final do campo, falando até um termo agora que você entende, e que se aprofundava nessa última linha, um dos melhores jogadores que bateram na bola e cruzaram, e era um dos jogadores mais completos que eu vi, então Jorginho, fica essa a minha singela mensagem a você, um cara que eu tenho uma admiração profunda e que eu não tenho porquê entrar em atrito. É isso, Jorginho. Vamos lá, a gente vai, vamos debater a entrevista como um todo, eu acho que o Jorginho tem todo o direito de falar o que ele falou, eu não estou nem falando do recado ao Fasincani, o futebol melhora quando a gente troca ideias abertas, eu concordo com algumas coisas que ele falou, eu discordo de outras, mas eu quero ouvi-los aqui para o nosso debate. Vamos lá, Sormani, vamos Zé, vamos Pedro e Fasincani. Eu acho que o debate está contaminado, eu acho que o debate está contaminado e vai ser difícil mudar isso, o debate está contaminado, os treinadores brasileiros se incomodaram muito com os últimos comportamentos do Abel, em alguns momentos com razão e outros nem tanto, quando o Jorginho começa se justificando, não, porque não tem nada a ver com ele vir de fora, tem, não é questão de chamar de xenófobo ou não, mas há uma impaciência, há um incômodo, sabe, há uma situação mal resolvida entre os treinadores brasileiros e os treinadores portugueses, os treinadores brasileiros acham que estão tirando espaço e, sabe, se incomodam com esse sucesso, as pessoas próximas, os treinadores também defendem isso. E ele já foi, alguns meses atrás, quando ele pega para falar, quem é o Abel para vir aqui no nosso país e falar isso, sabe, ele leva para um lado, o Jorginho no passado também deu, sabe, entrevistas, detonando o Vale, detonando o CBF, acabando com a arbitragem, então assim, quando ele se coloca em uma posição de que ele pode falar porque ele é brasileiro e o outro cara não pode falar porque veio de outro país, eu acho que é complicado. Então, tem sim uma questão mais resolvida. E o debate está contaminado porque o Abel incomoda, o Abel incomoda porque vence, o Abel incomoda porque fala de uma madeira mais dura, o Abel incomoda porque, sabe, se propôs ali a dizer, ó, acho que o Cuca ia fazer isso, não fez, isso fere. Quando alguém vira e fala, Zé, eu achei que você tinha que ter feito isso no teu trabalho, tu não fez, então por isso eu fui melhor que você. Isso fere, a vaidade de qualquer pessoa, menor ou maior, ela é ferida. Quando alguém vira e fala, você não ganhou porque você não fez isso, eu estou te dizendo que você tinha que fazer isso. Você acha legítimo, gente? Ela é ferida. Sabe o que eu não acho, Léo? Calma aí. Deixa eu só falar uma coisa. É que jornalista fala uma jornalista. Deixa eu só terminar. Hoje em dia, na empresa, está cheio de gente fazendo isso. Patrulheiro. Exatamente. Sabe o que eu acho? É deselegante. Claro que é. Mas o grau de incômodo é maior que o Abel. O Joajito é razão quando ele fala isso aí? O meu ponto é esse. O grau de incômodo... Rápido, deixa eu terminar, Zé, eu acho que é uma série, eu te passo. O grau de incômodo é maior porque é o Abel. É isso que eu quero falar. Mas os brasileiros não fazem isso. Ninguém fez isso. Não é a primeira vez que um espeta o outro, que não diz eu fiz, não sei o quê. O que ele está criticando é a interferência do Abel no trabalho dos outros. O técnico brasileiro não faz isso. Você acha que o Abel interfere no trabalho do Pouca? Ele julgou. Quando ele diz, eu achei que ele ia fazer isso, deixa eu falar um pouquinho. Não, porque eu não concluí isso, Romano. Não concluí, desculpa. Deixa eu concluir. Eu vou concluir. Eu acho que, assim, cabe debate, como o Sormani falou aqui ontem, é deselegante. Só que eu acho que tudo no Abel está contaminado. O meu ponto é esse. O debate sobre o Abel está contaminado. O meu ponto é esse. Pelo senadores? Não, eu acho que está contaminado pelo ambiente. Não, a mídia adora ele. Não, não, não. Está contaminado pelo ecossistema futebol. O treinador português veio aqui, ganhou tudo. Pode ganhar uma terceira, Libertadores. Isso está gerando um incômodo. Eu acho que contamina uma série de coisas. Eu não acho que não. O Jorge chegou aqui e falou que era um absurdo o Abel. Ele falou isso da arbitragem. Ano passado ele falou mesmo. Então está contaminado. E eu acho que agora, se tivesse outro treinador brasileiro, Zé, só para finalizar, eu acho que o Tom não seria isso. Dito isso, eu concordo com muita coisa que ele fala. E acho que a gente pode rever essa situação do apontar. Faz isso, faz aquilo, sai deselegante. Só que eu acho que, para mim, o ponto primordial é tudo que envolve o Abel hoje está contaminado. E nem sempre vai acompanhar o limite da razão ali. Eu discordo de você. Eu não acho que tudo está contaminado. Por exemplo, nesse caso, você tem que saber separar o que eles estão falando aí sobre um comportamento ético perante a profissão. Isso é um debate. Não, não é um debate. Espera aí, você falou. Deixa eu terminar agora. O debate aí entre Cuca, entre Abel e entre Jorginho, não é o que os títulos que foram ganhos pelo Abel, não é a forma como o Abel trata os seus jogadores. Aí é a questão de falta de ética em relação ao profissional. Eu, particularmente, acabei de perguntar para o Felipe aqui. Você gostaria de o próximo apresentador... O apresentador. Luciano Amaral vem na sequência. Luciano Amaral vem na sequência. Passa a recibo para mim. Olha, Felipe, você foi mal para caramba, porque ao invés de você colocar uma vírgula ali, você tinha que colocar dois pontos ao vivo. Eu acho que isso é uma falta de ética. É uma falta de respeito com o seu profissional. Se você quer falar alguma coisa, se você, por exemplo, se o Abel gostaria de falar alguma coisa com o Cuca, pega o telefone. Chama o Cuca no túnel. Cuca, vem cá. Poxa, você tentou fazer isso. Pô, você não achava melhor fazer aquilo, fazer isso? Aí sim, aí nós estaremos falando de respeito perante os profissionais. Eu não vejo a questão de português contra brasileiro ou estrangeiro. Eu não vejo isso. Eu vejo mais uma questão de ética, porque eu nunca vi um treinador brasileiro apontar para o treinador adversário e falar, olha, você teria que fazer isso para ganhar de mim. Eu, particularmente, não vi. Posso estar errado, porque a minha memória já não é a mesma e, assim, trabalhando segunda a domingo, todos os dias com futebol... Normal, a gente não lembra de tudo, Zé. É, eu não sei. Mas a questão aí não é a questão de ser português ou que ele ganhou ou deixou de ganhar. A questão aí é uma questão ética. É de respeito ao trabalho do profissional. No meu entendimento, que eu acho que... Eu falei no dia aqui, que eu acho que o Abel errou nesse sentido, que ele não deveria dar palpite no trabalho do Cuca. Né? Ele deveria... Eu não vi palpites, Zé. Eu só falava assim. Como o seu menino? Não, se você vira e fala... Desculpa, seu senhor menino, só um minuto. Não é palpite? Se você vira e fala assim, o Cuca, ao invés de jogar por dentro, tinha que jogar por fora. Ele não entendeu que por fora, ao invés de jogar por fora, ele tinha que jogar por dentro. Porque por fora ele não ia passar nunca. Ele deu o quê? A gente não pode fazer uma leitura do que foi o jogo? Não é a mesma coisa que a gente faz? Não, não, não. Nós, como jornalistas, nós somos paros. Nós somos paros. É questões éticas. É questão ética. Mas o treinador não pode falar do jogo? Não, não, não. Desculpa, então. Ele não falou do jogo. Mas, cara, você colocou uma coisa para mim ontem, ontem, que diz muito a ver com isso que está acontecendo. Não venha ao caso dizer o que foi. Pensa no que você me falou e pensa no que o Abel fez em relação ao Cuca e ao Jorginho. É a mesma coisa. Não. É a mesma coisa. Não acho. Eu vou dizer, me incomoda, eu não falo nada. Porque eu não estou nem aí, eu tenho 45 anos de profissão quase. Jornalista fica criticando jornalista. Eu acho isso absurdo. Você vê blog, você vê programa, você vê podcast, jornalista criticando jornalista. Eu acho isso de uma falta de ética, de uma falta de educação enorme. É que nem o médico chegar e falar assim, escuta, aquela cirurgia foi mal feita. O cara não devia ter colocado o bisturi ali, colocou lá e errou. Você não vê isso. Você entendeu? Eu não faço isso com os meus companheiros de profissão. A gente faz uma ironia aqui, uma brincadeirinha aqui. Respeitamos o trabalho de todo mundo. Agora tem gente que escreve, versa sobre esse assunto. Você entendeu? Então, a mesma coisa acontece no futebol. Não tem o menor cabimento o Abel falar o que ele falou do Cuca. Desculpa, ele não falou absolutamente, ele falou do jogo. Não, não, não. Ele falou do jogo, ele não falou nenhuma vez do Cuca. Eu te passo, eu te passo já, já, já. Não, mas eu já falei já. Eu acho que ele pode analisar o jogo fora do time dele. Falar o que o outro tem que fazer, eu acho que não tem, isso não é trabalho dele. É falta de ética. Mas ele estava explicando o que o time dele estava fazendo para bloquear o outro. Falou, eu estava travando aqui. Não, não, não. Não foi isso que ele falou. Se fosse por dentro, que o meu time estava assim. Não, não, não. Desculpa, é uma leitura de jogo. Desculpa, desculpa. Não falou nenhuma vez do Cuca. Só para ser justo, posso ler? Posso ler a fala exata? A gente não consegue terminar a fala exata. Eu acho que o problema é isso aqui. O Cuca é um treinador experiente. Tem vários títulos no currículo. Quando ele assistir a esse jogo, tipo, não viu agora, vai entender que tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco. Mas isso não se fala, pessoas, publicamente. Para tacar a nossa linha. Só para ilustrar o que você está falando. É uma coisa que o cara chega e pega um comentário meu, fica discutindo o que eu falei. Mesmo que não tenha maldade. Mesmo que não tenha maldade. Pegar um texto que eu escrevi e dizer, escuta, está errado. Não, ele deveria ter escrito isso, isso. Eu, eu, é questão de ponto de vista. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu acho que é um erro. Eu acho que é falta de ética. Falta de respeito. E principalmente de ética. Eu respeito muito o que o que o Românio Zé fala. Eu respeito muito. É isso. É isso. Só que eu repito. Quando o Abel está envolvido, a coisa sobe. É uma opinião minha. É uma opinião minha pelo que acontece. Agora eu vou contra o Jorginho aqui agora. Talvez alimentado por ele. Mas sim. Eu acho que é isso. Vou contra o Jorginho agora. Nesse estado. Espera, Zé, só um segundinho. Tudo bem. Vou contra o Jorginho agora. Os técnicos brasileiros tiveram o Flamengo do Jorge Jesus nas mãos e não fizeram o que ele fez. Então, é muito raso dizer quero ver ser campeão aqui. O último que falou isso foi o Renato. Só que o Flamengo não é regionado. Só que ele foi mal. O João Jesus... O Domival, que é brasileiro, pegou esse time agora e o Renato e o Domi, que é catalão, e o Rogério, não conseguiram fazer. Então, isso é por aí. Não é por aí. Agora, eu concordo com você. Não se deve fazer isso publicamente. Minha opinião é 200 anos. A minha questão é ética. Nada contra... Só deixar claro. Desculpa, Fasinca. A minha questão é ética. Nada contra a Bel ser português ou não. Não, não é nada disso. Nada contra disso. E da próxima vez que colocarem ali o TP, coloquem tudo o que eu falei. A Bel errou, mas deveria ter falado com o Cuca no túnel. Por favor, para não induzir a outro tipo de pensamento. Fasinca? Eu acho que enquanto o futebol brasileiro viver desse corporativismo bairrista, em muitos momentos, a gente não vai evoluir. E esses mesmos técnicos, que inclusive até foram grandes jogadores de Cito Jorginho, poderiam inclusive até ter o discernimento e a liberdade de buscar cada vez mais conhecimento fora do Brasil, onde eles inclusive engrandeceram como homens, como atletas, como profissionais. Tem um exemplo aqui do meu lado que acho que pode falar um respeito desse assunto. Quanto que evoluiu como ser humano morando, jogando, vivendo na Alemanha e na Itália no auge do futebol. E que só está aqui nessa mesa também por causa desse tipo de conteúdo que traz que é o Zé Elias, que não seguiu carreira como técnico, seguiu como comentarista. Que bom, né, Zé? Senão a gente já tem um futebol cada vez mais. É aquele futebol meio pegado. Puxa, puxa, chega. Enfim, mas brincadeiras à parte. E que poderia, inclusive, assim como você, Jorginho e tantos outros, e o Mano, inclusive, que até fez a primeira parte de um curso dele na UEFA, cada vez mais adquirir esse conhecimento, trazer para cá. Não se fechar só entre o que foi a história do Brasil. É o que o presente hoje mostra. O presente hoje mostra N escolas de futebol evoluindo. E a escola do Brasil é um tanto quanto defasada, até pela organização do nosso futebol, perante outras que estão melhorando. buscar esse conhecimento fora. Trazer esse conhecimento para cá. Ou então, inclusive... O que a gente discorda é dele falar isso publicamente. É só isso. Eu queria só colocar minha colher. Eu não vi maldade no que ele falou, mas entendo o Cuca ficar incomodado e outros treinadores. O que eu concordo com o Pedro é a reação coletiva. Porque quando vem... Você vê o tom que o Mano falou, ele está incomodado. Você vê o Jorginho, está incomodado. Você vê o Cuca, que eu acho legítimo. Afinal de contas, ele é a figura que gira o episódio. É o que eu mais acho normal. Ele é o eixo. Eu acho que se fosse um brasileiro falando... É aí que eu estou com ele. Estou completamente. Todo mundo poderia ter achado... Eu já acho que não existe isso. Não, peraí, peraí, peraí. Não existe isso. Você está colocando uma condição que não existe. Sim, mas se fosse um brasileiro... Mas sim, sim. Não foi. Não foi. Peguemos, por exemplo... Se eu fosse... Que nem o outro falou lá. Se eu fosse o técnico do livro... Quando o Renato Gaúcho passa a responsabilidade para o Jorge Jesus, com esse time é fácil. Assim eu quero ver. Assim é mole. Ele está fazendo o trabalho dele. Não, não, não. Mas você não vê ninguém defender. Eu sei que são diferentes. Eu só acho que jamais haveria num embate entre brasileiros, outros publicamente falando de há, de há, de há. Eu não acho que se meteriam. o Jorginho sobre a nacionalidade do Abel, sobre reclamações. Isso aí ele trouxe o ano passado. Não, não, não. Calma aí. O Jorginho esse ano virou e falou quem é ele para vir aqui falar dos nossos hábitos e no nosso país. Está errado. Sendo que todos os hábitos, todos os treinadores brasileiros falam e eu não vi esse incômodo. Tem um componente... Não, não, não. Não é você, não. Os treinadores. Ah, treinadores. Eu não vi esse incômodo. Tem um componente, tem um componente da nacionalidade. Corporativismo. Não é corporativismo. Não, não. Não estou falando de xenofobia. Eu tenho um componente que isso, para mim, deixa o debate mais acalorado. Sabe por quê, Sormani? A questão é assim. Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, o Facincani é de São Paulo. No íntimo, se o Facinca vai para lá ou se eu venho para cá e acontece alguma coisa, se eu sair de um bairro para o outro, pô, esse cara que veio para cá, esse cara que veio de lá. Isso, isso incomoda ali certas situações. O Facinca vai querer discutir mais alto com o cara que veio de outra cidade ou eu vou querer discutir mais alto com o cara que veio de outra cidade? E eu acho que o programa infelizmente está acabando. Eu nunca vi. Eu nunca vi. O Tite cobrou isso. O Tite cobrou isso do Vinipão. Eu nunca vi o ataque do Jorginho para um outro colega. Eu vi, então, estou te dando um exemplo. Sendo que o Jorginho, ano passado, deu meio jeito de ataque. Mas eu estou te dando um exemplo aqui do Tite e do Vinipão. Não se falam mais. Só para argumentar a coisa do subir a temperatura do Abel. Isso não é só contra o Abel, não. Eu acho isso. O que eu acho que ele está falando, isso que o Abel fez em relação à coletiva, ok, vamos assumir que ele foi o único a fazer isso. Só um minuto, Zé. Mas a cobra e a arbitragem muitos fizeram. Mas só falam que ele... Não, mas todo mundo fala de todo mundo. O Mano Menezes, que é um cara que todo mundo cobrava, ele pegou de maneira irônica, falou o seguinte, eu perdo do Abel, sou juvenil. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Mano é um cara que perturba a arbitragem fora do campo. Todo mundo já disse isso. Os técnicos brasileiros falam, pô, é duro jogar com o Mano, ele fica o tempo inteiro ali. Claro que tem. Mas é. Óbvio que tem. Não, eu ia só me basear no... Só para dar um exemplo aqui. Dar um exemplo não, né? Sobre o que você falou, né? Sobre bairro. Ah, porque eu venho aqui, eu grito, faço isso, faço aquilo. Depende muito do comportamento de cada um. Depende muito da educação que você recebe. Não, não, mas eu estou só falando. Você deu um exemplo aí que, ah, eu sou do Rio, é São Paulo e tal, então eu vou te tratar mal porque você é do Rio. Não, foi do ser mundo a diário. Calma, calma, calma. Não, 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 não falei. Não, vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou mudar. Ou você vai ser diferente, eu vou levantar a voz porque você é de fora, você está vindo aqui e tal. Depende muito do comportamento que você tem. Depende da educação que você recebeu. Depende da forma, da sua conduta no dia a dia. Não, eu estou falando para você. Não, não, não. É questão da educação. Você falou o quê? O que você falou? Você falou que quando muda de bairro tem um certo incômodo, que um levanta a voz, que eu vou discutir porque isso, porque aquilo. Não foi isso que você falou. Isso é natural do meu e dos outros. Não é questão da educação. A educação vai dizer que você vai levar isso um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Mas isso é natural, sim. Só isso que eu estou falando. Não, não é. Sabe por quê? Assim, eu acho... Educação é como você lida com aquilo. Você tem a sua opinião, Pedro? Eu tenho a minha. A minha opinião é o seguinte, independente do país que eu estiver, eu vou ter a mesma educação. Eu vou tratar o cara que me trata mal, eu vou tratar o cara que não me trata mal, eu vou tratar com a mesma forma, com a educação que eu recebi dos meus pais. Eu fui na Alemanha, fui discriminado para caramba e continuei tratando do mesmo jeito. Eu não mudei meu jeito de ser. Eu fui para a Itália, fui muito bem tratado. Eu não mudei o meu jeito. Eu falei sobre você sobre eles. Calma, você não está entendendo o que eu estou dizendo, Pedro. O que eu estou falando para você é o seguinte, é a educação. Ontem mesmo, nós estávamos falando sobre os portugueses que são literários. Sim, sim, sim. Não foi isso? O que eu estou querendo embutir é isso. Cada um tem um jeito de ser. E aí você tem as suas reações. E aí a educação que você recebe, muitas vezes, é o que define. Como? O Abel, por exemplo, nesse caso, ele poderia entender. Não, é falta de ética. Eu posso falar com o Cuca no túnel. Cuca, vem cá. Vamos sentar e conversar. Vamos negociar. Provavelmente nós não estaríamos falando aqui sobre isso ou sobre aquilo. O que eu estou dizendo é a educação que você recebe, a educação que você tem no trabalho e a educação que você tem em casa. Você não pode mudar. Você não pode ser uma coisa em casa e outra coisa no trabalho. Chega uma hora que isso acaba sendo conflitante. E quando você tem esse tipo de conflito em termos de comportamento, aparecem as coisas erradas, tanto de um lado quanto para o outro. Por isso que eu falo aqui, eu, na minha opinião, não tenho nada contra português e não vejo, nesse caso, é a questão, na minha opinião, ética. Para mim, ele seria técnico da seleção brasileira. Ética. Eu, meu treinador, hoje seria o Abel. Nada contra, de novo, nada contra o Abel, por ele ser português, pelo amor de Deus, longe disso. É só para deixar claro. Claro. Nós vamos a um rápido intervalo na sequência mais aqui no Futebol 90. Muita gente mandando mensagem, opinem sobre o tema. Voltamos já. suporte, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte, seja avante, mais avantes, mais conquistas. Obrigado.